A Ponte do Passo, a divisa do Estado, o Rio Grande do Sul com Santa Catarina, entre os municípios de Torres e Passo de Torres, observando aqui, já colocaram os cabos de aço, toda reformulada a escadaria, e já até começaram a colocar madeira. Os cabos estão colocados, dois cabos na parte de cima e na parte de baixo, dá para ver daqui, mas também está colocado. Um abração, até mais!